Eu estou deitado aqui nesta noite, pensando nos dias que tivemos, questionando se o mundo seria tão lindo, se eu não tivesse olhado dentro de seus olhos. Como você soube que eu estive esperando? Eu nunca soube que o mundo seria tão lindo em tudo. Eu estou pensando em todos os dias e sonhando nas noites que tivemos. Eu nunca soube que o amor seria um milagre, quando eu penso em todas as pessoas do passado. Mas agora eu encontrei você, eu estou nas nuvens. Eu nunca soube que o amor seria tão lindo para mim. Eu nunca soube que o amor seria tão lindo para mim. Então dançamos no mesmo ritmo, que queima como uma chama. E quando você me toca, eu fico paralisado. Você tira o meu fôlego. Você me dá tudo o que eu quero sentir, quando nos tornamos um só. Então você me leva ao paraíso do seu coração. Você é a melhor coisa que já existiu. Você é tão linda. Eu estou aqui nesta noite, pensando nas horas que nós passaremos. Eu nunca soube que você seria tão linda para mim. Tão linda para mim. Tão linda para mim.